O meu nome é Nuno Martal, sou bibliotecário e estou aqui para vos contar as mil e uma andanças da Bíblia Móvel por estradas, terras e gentes de doença nova. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Favila a oportunidade de estar aqui no Mural Interativo do Bibliotecário a apresentar este projeto. É para mim uma grande honra, uma grande orgulho estar a falar com bibliotecários e com o pessoal ligado às bibliotecas do Brasil e penso que um pouco para todo o mundo lusófono e não só, que se acompanha este mural de partilhas no Facebook. E agradecer uma vez mais então esse convite e aqui vamos nós então a iniciar esta pequena viagem sobre as bibliotecas itinerantes em Portugal e este projeto de Biblioteca Itinerante que é a Bíblia Móvel de Provenção Nova. A história das bibliotecas itinerantes em Portugal é uma história muito rica e tem elementos bastante interessantes. Não vou estar aqui a alongar muito, obviamente depois logo à noite, porque se tiverem há mais alguma questão, podem convocar e ela depois será... Vou tentar responder o melhor possível. E voltando então um pouco atrás, a história das bibliotecas itinerantes em Portugal surgem os primeiros registros no início do século XX, a seguir à implantação da República de 1910. Existem algumas experiências, não de veículos, obviamente, mas de pequenas malas viajeiras que eram deixadas em escolas e associações culturais e populares. E essa foi, sem dúvida, talvez a primeira referência a essas bibliotecas fora do seu edifício e que procuravam levar livros, informação e conhecimento a outros locais que não os locais habitualmente definidos com bibliotecas. Alguns anos mais tarde, Portugal entra numa ditadura e existe uma pequena experiência, realmente desta vez já com veículos, uma pequena experiência na biblioteca ambulante popular, que apenas existiu durante 5 anos, mas que foi uma experiência muito curta. E apenas, em 1953, e vista aquela que é considerada realmente um projeto com mais duração e um projeto que foi implementado por um escritor, que também era bibliotecário, responsável da Biblioteca Municipal de Cascais, da Biblioteca Política de Cascais, que é o José Branquinho da Fonseca. Ele realmente, pegando no exemplo das bibliotecas itinerantes que já existiam nos Estados Unidos e no Reino Unido, ele procurou trazer essa experiência para Portugal e implementou em Cascais aquela que é considerada realmente a primeira biblioteca móvel português. Este José Branquinho da Fonseca, escritor e bibliotecário, vai ser uma pessoa muito, muito importante na realidade da Biblioteca de Itinerantes em Portugal, porque é ele que, depois, em 1958, e patrocinado pela Fundação Carlos Kowenken, que cria aquela que é realmente a grande marca, a grande imagem das Bibliotecas Itinerantes em Portugal, que são as Bibliotecas Itinerantes da Fundação Carlos Kowenken, que são inauguradas em 1958, e que, até o ano de 2002, ano em que foram extintas, elas foram realmente um farol importantíssimo cultural neste país. É bom não esquecer que Portugal, de 1928 até 1974, viveu debaixo de uma ditadura. É óbvio que essas ditaduras geralmente não patrocinam a educação nem a cultura, e essa Fundação, durante estes anos todos, foi realmente, e continua assim, hoje em dia, continua a ser um importante farol cultural e civilizacional num país como Portugal. Mas essa imagem que são as Bibliotecas Itinerantes da Fundação Carlos Kowenken, é realmente a grande imagem de marca e a grande imagem que perdura nas mentes e nos corações de muitos utilizadores atuais das Bibliotecas, das Bibliotecas Itinerantes em particular, porque, realmente, vamos imaginar o que era Portugal há 50 anos atrás, obviamente com os meios de comunicação e com as vias de comunicação não eram exatamente as mesmas que são hoje em dia, mas, mesmo assim, esses profissionais de biblioteca, bibliotecários, motoristas, técnicos de biblioteca, pegavam-no umas carrinhas e iam por caminhos inimagináveis, por isso Portugal fora, Portugal profundo, Portugal, muitos deles pouco desenvolvido, com poucas vias de comunicação, mas, mesmo assim, eles iam. E esse espírito de missão é com grande orgulho e com grande honra que eu faço parte dessa herança e tenho muita honra em fazer prevalecer esse legado das Bibliotecas Itinerantes da Fundação Carlos Kowenken, que, hoje em dia, nos meus utilizadores e ainda hoje, há pessoas que se lembram com muita saudade do cheiro, da forma estranha que essas carrinhas tinham e dos serviços que elas realmente prestavam. É, obviamente, que nessa altura era exclusivamente empréstimo de livros, as Bibliotecas Itinerantes atuais são um pouco mais do que isso, também um pouco a imagem do que deve ser uma Biblioteca hoje em dia, não muito mais do que livros, são lugares de liberdade e onde o acesso, o livre acesso à informação e ao conhecimento e a serviços úteis à comunidade é os marcos que eu creio que as Bibliotecas do século XXI têm que se constituir. Falando agora mais concretamente da Bibliomóvel de Proença Nova, nós estamos a gravar esta apresentação no seu interior. A Bibliomóvel de Proença Nova é um projeto de Biblioteca Itinerante, como o próprio nome indica, é um projeto do município de Proença Nova, o município de Proença Nova é um município que fica, acontece, um concelho de Portugal fica no interior, no interior é um pequeno concelho, tem cerca de 9 mil habitantes, que é um concelho eminentemente rural, com grandes dificuldades em termos de acesso, mas muito melhores do que aqueles quando eu comecei. Este projeto da Bibliomóvel teve início em 2006, junho de 2006, e desde este dia, comigo ao volante, circulamos por estas estradas, por estas terras e por estas gentes, procurando prestar um serviço de biblioteca, mas como eu costumo sempre dizer, é sempre um serviço de biblioteca, e sempre muito algo mais do que apenas um serviço de biblioteca. Os serviços que nós prestamos são exatamente os mesmos de uma biblioteca dita normal, o empréstimo domiciliar de livros, o acesso à internet, onde há de sinal, o empréstimo de livros, de revistas, de jornais, temos os serviços habituais de uma biblioteca, que é o serviço, a pergunta, a Bibliomóvel responde, que é o habitual serviço de referência. Em 2006, quando iniciámos este projeto, iniciámos um circuito com 26 aldeias, 4 escolas primárias e 4 jardins de infância, e 3 centros de dia para a terceira idade. Neste momento, o circuito foi um pouco alterado, até porque houve jardins de infância e escolas primárias que fecharam, por falta de alunos. Esta zona sofre muito da desertificação e do envelhecimento da população, e, portanto, a grande parte destas escolas e destes jardins de infância foram todos encerrados e concentrados na sede do Conselho. E, portanto, uma maior parte dos nossos serviços dirige-se muito para o público sénior, para a terceira idade. E daí, o privilegiar do acesso aos serviços de biblioteca nos lares da terceira idade. E, neste momento, vamos a 3 e vamos a 1 centro-dia também para a terceira idade. Esta atividade é muito curiosa, porque nós realmente, muitas das pessoas que estão nesses locais, muitos deles já não conseguem ler, já não podem ler, uns porque não sabem, outros porque realmente a idade já pesa e não têm essa capacidade visual para ler. E, semanalmente, quinzenalmente, a biblioteca vai até lá, eu vou até lá e levo sempre uma história, um livro para contar, mas nestes últimos tempos, realmente, tem-se virado um pouco a coisa, já são eles que me contam histórias de mim, e acreditem que eles são autênticos, bibliotecas ambulantes, porque eles, sim, realmente têm muitos conhecimentos e muitas histórias lindas para contar e para terem ouvidas, e apenas estão à espera, realmente, que alguém esteja lá e que o escute. A biblioteca também tem um parceiro em que, aqui nesta zona, no Conselho, temos um centro de ciência e viva, que faz parte da rede dos centros de ciência e viva que estão espalhados um pouco por todo o país, e que patrocinam pequenos ateliês ligados à divulgação científica. e, ocasionalmente, um monitor desses centros de ciência e viva acompanham, e vamos promover a ciência por essas aldeias e pelos centros de dia, pelos lados da especialidade. E é sempre uma experiência muito gratificante estar a disponibilizar ciência e pequenas experiências científicas que as pessoas nunca tiveram contacto com isso. E é, realmente, todo um abrir de janelas, todo um abrir de novos mundos, a pessoas que nunca, de outra maneira, não tinham acesso a elas. Uma das aspetas também muito importantes que eu gostaria de referir dentro do serviço aqui da Bíblia Móvel. Por altura do verão, é a única ocasião em que eu não me desloco. Eu nunca estou sozinho dentro da Bíblia Móvel, porque, como vocês reparem aqui atrás, há muitos livros, e os livros são companhias, e nas aldeias onde eu estou, onde eu visito, também existem quase sempre pessoas à minha espera. Mas é realmente uma altura muito particular. Na altura do verão, eu levo um acordeonista comigo, e esse acordeonista promove uns pequenos concertos nos largos da igreja, nos cafés. Portanto, onde haja pessoas, nós paramos, o acordeonista sai e promove ali um pequeno concerto. E é sempre um bom momento de boa disposição e de convívio, e também de angariação de novos e futuros utilizadores da Bíblia Móvel. Eu não queria estar a alongar-me muito mais sobre o que penso que, à noite, depois no debate, essa troca de dúvidas e de informações é muito mais rica. Apenas gostaria de referenciar, realmente, que isto é um serviço de biblioteca, sem esquecer, realmente, toda a missão da biblioteca. Mas acrescentamos sempre algo mais, porque, realmente, esse algo mais é que eu creio que pode ser muito importante para o futuro das bibliotecas, porque a biblioteca não pode ser vista exclusivamente como um espaço onde se encontrem livros. Eu penso que isso é uma visão um bocado passadista. E, hoje em dia, a biblioteca tem que ser um local de liberdade, um local onde a informação e o conhecimento são dadas, são dadas gratuitamente. e temos uma grande responsabilidade que, nas bibliotecas, hoje em dia, é a criação de serviços úteis à comunidade que, ao que é o cabo, nos financia e que é a nossa base. E estamos a assistir um pouco por toda a Europa. Felizmente, se calhar, na América do Sul e na América do Sul ainda não se está a ver, mas estamos a assistir a um grande movimento de encerramento de bibliotecas. Precisamente porque as bibliotecas, se calhar, já não têm que repensar muito bem os tipos de serviços que prestam. E esses serviços úteis à comunidade podem ser um elemento chave na ligação entre a biblioteca e a comunidade e que a comunidade sinta que realmente a biblioteca é um espaço útil. Apenas vou dar aqui dois exemplos que nós... dois... Vou dar três exemplos desse tipo de serviços que eu penso que sejam úteis à comunidade e que nós prestamos aqui dentro da Vida Móvel. Uma delas é o posto móvel do município. Dentro da Vida Móvel qualquer munícipe do Conselho pode-se deslocar aqui dentro e habituais tarefas que necessitariam de uma ida até à sede até à Câmara Municipal um preenchimento de um formulário ou a entrega de um formulário pode ser feito ou via internet ou via manual caso na zona onde a gente esteja não exista sinal que não exista cobertura de rede. Outro serviço muito simples este é muito simples é a disponibilização de uma Câmara de uma webcam aqui dentro e a disponibilização de um serviço que as pessoas podem vir aqui e fazer uma videoconferência com familiares que estão espalhados um pouco por todo o mundo como devem se dizer em calcular que Portugal é um país com uma diáspora enorme com muitos imigrantes espalhados um pouco por todo o mundo e é uma forma também dos seus familiares que estão aqui nestas aldeias possam manter esse contato e portanto as pessoas vêm combinam com o seu familiar e como eu estou a fazer agora aqui com vocês fazer uma videoconferência com eles e matar saudades realmente a saudade é um sentimento muito português e realmente acho que temos de sentir muito felizes por dentro deste espaço que é uma biblioteca podermos também resolver ou tentar mitigar essa saudade o outro projeto que nós temos de funcionar e que começou aqui dentro da Bíblia do Amóvel mas que hoje já ultrapassou um pouco isso é uma área que eu acho que as bibliotecas se devem envolver até porque não é nada extraordinário nada de outro mundo e está contemplado nas normas reguladoras da IFLA que é a biblioteca como um centro de recuperação difusão do património e material portanto todas as comunidades têm o seu património formam a sua identidade e penso que é fundamental para eles a sua defesa e a sua promoção e a sua divulgação e penso que as bibliotecas podem e devem ser esses motores dessa busca dessa pesquisa dessa recolha desse tratamento e dessa difusão e com isso acredito que estamos a defender e numa altura em que muita coisa nos é roubada nos roubam também a nossa identidade como pessoas como comunidade como nação e como país acho que não é muito bom e portanto as bibliotecas podem ser realmente esses motores e serem chaves para a defesa desse património eu não vou estar aqui a alongar muito ou muito mais fica depois algumas questões que queiram lançar irão ser depois lançadas e respondidas logo à meio de um debate numa conversa que é isso que eu realmente prefiro de estar aqui a falar sozinho para uma câmara e não ver nem o feedback nem saber se realmente existem questões a pôr portanto logo à noite espero por vocês espero pelas vossas questões e espero poder respondê-las da melhor maneira possível um grande abraço para quem me escutou espero que eu vos tenha mostrado ou vos tenha divulgado um pouco o que é este aviso ao móvel e que bem haja muito obrigado mais uma vez a todos vocês e esperamos encontrar-nos logo à noite grande abraço tchau tchau